Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Thalita, sou cabeleireira, aqui tá a Camila. Oi! Camila e eu fomos convidados para testar a nova linha Bambuliz da Nova Muriel para cabelos lisos e alisados. Aquelas clientes que gostam de manter o cabelo mais em ordem, sem frizz, mais fácil de lidar no seu dia a dia. Vamos lá? Primeiramente, nós vamos usar o shampoo para lavagem dos filtros, da gordura, preparar para receber o próximo passo. E uma dica muito importante, aproveitar e lavar sempre duas vezes o cabelo. Sempre utilizando água morna, mais para a fria, mais saudável para o couro cabeludo e para os fios. Antes do próximo passo, a máscara, né? Vamos tirar totalmente o excesso de água do cabelo. com cuidado, sem ficar esfregando muito os fios, pois eles estão, as escamas abertinhas que a gente acabou de lavar, tá? Agora nós vamos aplicar a máscara. Vamos deixar as de 10 a 20 minutos. O legal dessa máscara é que você pode aproximar o máximo da raiz, que ela não pode deixar os seus cabelos pesados e nem oleosos. Ela vai ajudar a alinhar os fios para facilitar o seu dia a dia. Uma dica muito importante, toda vez que aplicar a máscara, massageie os fios e desembarasse da raiz às pontas. Agora a gente vai estar enxagando a máscara. O ideal é que enxague ela bem, né? Ela já fez a função dela aqui no cabelo. Ela já devolveu nutrientes ao fio, então enxague ela muito bem. Agora, penúltimo passo, processo, né? Tira sempre bem o excesso de água do cabelo. Para você não perder a eficácia do produto, ele funcionar do jeitinho que promete, tá? Vamos aplicar o condicionador e vamos deixar as de 3 minutinhos. Agora a gente vai enxaguar o condicionador, nós vamos finalizar ela lá na cadeia. E para finalizar todo o processo, nós vamos utilizar o levin da Bambuliz. Ele é termicamente ativado na hora que a gente seca o cabelo, ele ajuda a proteger os fios do calor, para garantir o seu liso perfeito. Agora nós vamos finalizar o cabelo com uma escovinha, né? Alinhando os fios. Aproveitar que ele já está totalmente nutrido, já está seladinho e protegido para poder fazer a escova, legal? Bem, pessoal, agora já estamos aqui com o cabelo finalizado, está super brilhoso, super levinho, que é uma preocupação do pessoal quando você fala que pode usar a máscara da raiz às pontas, o cabelo está com bastante brilho e está super leve. Podem ficar tranquila, podem usar sem medo. E aí, Camila, o que você achou do produto? Amei, maravilhoso, super recomendo. Obrigada, Muriel, pelo convite. Até a próxima. Beijo, pessoal!